E agora o nosso quadro em foco, um momento muito especial para esse apresentador. Aquele cantor que você desejou fazer a cobertura do show e também entrevistá-lo. Emerson Nogueira, em show realizado no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping. Os nossos agradecimentos a Conceito Comunicação, através de Sérgio Nogueira, que muito colaborou para essa entrevista. Estivemos acompanhados da Coifera Indústria de Cosméticos. Música 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 tem uma diversidade de estilos com uma representatividade muito grande, com artistas grandes que representam esses estilos de uma maneira muito grande. É claro que cada época, esse monopólio, ele é controlado em épocas diferentes. Então, nós estamos hoje com uma questão do sertanejo universitário em alta, com muitas bandas grandes, com shows grandes, com investimentos muito altos, que acaba, é uma coisa natural disso aparecer mais no mercado. Não é que é melhor ou pior, não é que as pessoas querem mais ou não querem mais. É uma coisa natural do mercado, onde tem um investimento muito alto. E é uma coisa que a gente nunca teve. Essa coisa do investimento, a gente nunca preocupou muito com isso, nunca teve esse investimento, não só financeiro, mas também por parte de gravadora, nunca houve esse investimento muito alto. E isso acaba dificultando. Mas você tem que insistir, voltando à palavra insistência, você tem que acreditar no seu trabalho, primeiro, acreditar que você tem um público e tem que respeitar esse público. Então, isso eu acho que é o principal. Você acredita que tem um público, você constata que tem esse público, e esse público te cobra o que você faz, sempre da mesma maneira. Então, é onde a gente coloca o foco. Então, é não mudar demais o que vem dando certo. Não necessariamente isso implica em não fazer coisas diferentes. Você pode fazer coisas diferentes. Só tem que tomar cuidado para essas coisas diferentes. Não invadir o show e quebrar o clima do show para uma plateia, para um público que está esperando uma coisa e você leva a outra. E acontece isso muito. Da banda, ou músico, ou artista que cresce no mercado e aparece com um trabalho, e de repente, três anos depois, ele está com um trabalho diferente, porque agora ele se descobriu, isso é complicado. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, eu acho que continua ainda na palavra de insistência e trabalho, e perseverança, acreditar no seu trabalho, independente do estilo que você escolheu para tocar. É, só que tem um detalhe nisso que ele acabou de falar. Apesar desse monopólio todo, uma coisa é você fazer sucesso um aninho, dois aninhos, outra coisa é você se manter em evidência depois de tanto tempo. E o que é mais legal para você que está nos assistindo, quando você está fazendo essa função de apresentador, às vezes você faz uma musiquinha, estoura e já acha que é Deus. E você vê, não só na elegância da sua pessoa no tratar, mas também da sua assessora, Patrícia, pessoas que merecem estar onde estão. Eu, Emerson, só posso falar para você que foi um imenso prazer estar aqui com você. Eu tenho certeza que o seu show daqui a pouquinho vai arrebentar. Quem vai estar lá assistindo não é o apresentador, é um fã seu de muito tempo do seu trabalho, e eu desejo realmente muito sucesso para a sua carreira aí pela frente. Muito obrigado, é um prazer falar com você, é um prazer voltar em Ribeirão Preto depois de tantos anos. Enfim, fizemos a entrevista, espero que você se divirta no show. Só para despedir de você, a gente trouxe uma lembrancinha num patrocinador nosso, espero que você goste. Esse aqui é um presentinho, é Coifera, indústria de cosméticos, aí tem pomadinha para você. Esse aqui eu acho que você vai aproveitar bastante, que é a linha Barber. A linha Barber para você. Querido, sucesso. Obrigado, viu? Um grande abraço a todos e espero que tenham todos uma maravilhosa noite. Emerson Nogueira, Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, com certeza, muito sucesso. A linha Barber para você. iner do Ribeirão Shopping, com certeza, muito sucesso. Esse aqui é o que você vê! Perdoa, seja, muito sucesso. Perdoa, seja, eu disse. Eis prakirar, seja, você faz com certeza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL